E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Renan, e galera, eu queria dizer pra vocês que finalmente eu cheguei na Liga Cristal. Olha só, eu tô na Liga Cristal 3, tô tendo a subir já pra Cristal 2, depois Cristal 1, até chegar na Mestre 1. Ou seja, como eu vou em fase de push, e as coisas aqui tem sido bem difícil. Assim que isso escuro acaba, a galera já tá te atacando, mas enfim. Por enquanto, minha maior pontuação foi 2137, porque infelizmente alguém me atacou e roubou 31 troféus, aí complica um pouco, né? Mas enfim, eu queria mostrar aqui pra vocês o ataque que eu tenho usado pra subir, pra subir de Liga. Eu tenho usado o Go-Iva, galera. Ou seja, o Golem com o Mago e Valkyria. Nesse ataque aqui eu consigo dar pelo menos duas estrelas na Vila do adversário. Olha só, eu tenho escolhido as vilas que tem bastante troféus, olha. 25, 20, 23, 22, 19. O problema é o farm aqui nessa Liga. Não compensa muito, mas eu tô aqui no Sublogos pra Mestre, porque lá o bonde da Liga vai estar bem melhor. E eu espero encontrar vilas melhores lá. Aqui tá meu registro de defesa, só o PT. Muito ser melhor me ataca e complica um pouco. Mas enfim, quando eu cheguei na Liga Cristal, eu ganhei isso daquilo. Eu finalmente conquistei o melhor da Liga, junto-se a Liga Cristal. E com isso eu vou ganhar 250 gemas, né? Vamos resgatar com a recompensa. Resgatei, tô quase com 1.000 agora. Lembrando que ainda falta eu ter o quinto construtor. O quinto construtor, se não me engano, é 2.000. Bom, agora vamos ver quantas gemas eu vou ganhar quando eu subir de Liga. Deixa eu ver, não tô achando. Alcance a Liga Mestre. Ganhei 1.000. Caramba, 1.000 gemas, galera. Agora sim. Agora vai ser uma boa motivação pra eu chegar na Liga Mestre logo. E quando eu chegar lá, provavelmente eu já vou estar com 1.200 gemas. E quando eu ganhar essa conquista, eu vou ficar com 2.200, então eu vou comprar o quinto construtor. Isso vai facilitar bastante. Vai adiantar bastante o meu trabalho aqui. Na minha fila. Mas pra finalizar o vídeo, eu vou deixar um refeio aqui de algum ataque. Deixa eu ver se deu algum PT. Dei um aqui. Vamos lá, ó. Tá aqui um CV8. As defesas não estão maximizadas, mas tem algumas que estão. Vamos lá, vamos avançar aqui um pouquinho. Deixa eu estar na velocidade 2. Eu comecei soltando 2 gols aqui por cima. Soltei quebra-muro. Os magos por trás. Soltei meu rei bárbaro. As valquírias. Já soltei uma poção de cura ali pra aguentar aquelas trovas. Soltei mais um ali, ó. As valquírias não podem morrer. Os magos estão aqui por baixo, ó. Desconsegui destruir algum rei de ferro. Isso facilitou um pouco. E soltei a última poção de cura que eu tinha. E aí, galera. Já era PT, né? Muitas valquírias, magos e golem vivos já eram. E eu ainda estava com o meu rei bárbaro com vida cheia. Então seria impossível eu não dar PT nessa vila. A torre aquila focando nesse gole aqui. Mas daqui que destrua ele, ainda vai ter os dois golems pequenininhos. Não dá, né? Então aí foi o trabalho dos magos. Então tá aí. Em PT com golem. Ganhei 20 e 2 troféus. Deixa eu voltar aqui. E agora eu tô focando bastante... Eu tô usando meus construtores bastante nos coletores de elixir. Porque como essa liga tá meio ruim de formar. Então, às vezes falta elixir. Eu preciso do elixir. Então, eu deixei atualizando. Eu vou tentar deixar no nível 10. Não sei. Mas enfim. Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixe o like e inscreva-se no canal para receber as nossas atualizações. Aí também você segue em nossas redes sociais. Os links estão na descrição desse vídeo. Falou!